Mesmo que eu não possa, com os meus próprios olhos, sua glória mirar Uma fé inconstante não pode a sua presença fluir Mas eu sei que estão diante do trono, meus passos, meus ais E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que ele me valerá Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa O Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite No meio da noite Ele me ensina muito mais que a ser mais sábio que as aves O Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite No meio da noite Mesmo que eu não possa, com os meus próprios olhos, sua glória mirar Uma fé inconstante não pode a sua presença fluir Mas eu sei que estão diante do trono, meus passos, meus ais E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que ele me valerá Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa O Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite Ele me ensina muito mais que a ser mais sábio que as aves O Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite No meio da noite No meio da noite Entra, mestre, descansa um pouco Estás cansado, estás sedento E roubo Dorme, mestre, a casa é tua Já fechei porta e janela Pra rua Deixou-me falando só Dormiu tão pesado Dormiu tão pesado Fazia dó Como ser a mestre este sonho teu Sonhas como homem Sonhas como Deus Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz Ou sonhas com a cruz Perdoa, mestre Mas já é hora Uma multidão te espera Lá fora Estás decidido Não te detenho Vais curando até chegar Ao leino Partiu Fica a paz em mim Fica a sala com Cheiro de jasmim Vai verter a vida Do corpo seu Pra levar a culpa De alguém como eu Pra lavar o sujo Do meu próprio eu Levar-me Levar-me Toro A Deus Deus Me diz Me diga, Andorinha, você Que já voou o mundo inteiro Se houve um momento só Por cima de um continente Por sobre qualquer cidade Em que te faltou O céu será Que o infinito espaço A teu redor É suficiente Pra voares livre E viver feliz Me diga, peixinho dourado Senhor do vasto oceano Que brinca nas correntezas Se esconde em velhos navios Mergulha nas profundezas Sem nunca chegar Ao fim será Que os sete mares que são teus Tem bastante água Pra nadares livre E viver feliz Puxam a cadeira Puxam a cadeira Minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubar Porque me roubas a calma E botas tristeza no olhar Vamos entrar Vamos entrar num acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o mestre falou A minha graça A minha graça Te basta Puxam a cadeira Minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas a calma E botas tristeza no olhar Vamos entrar num acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o mestre falou A minha graça A minha graça Te basta Era um aleijado Mas que não vivia só Tinha quatro amigos Quatro corações repletos De bondade e fé De bondade e fé Esperança à vista Quatro cordas cada uma Numa ponta de uma cama Um buraco aberto no telhado Muita sincronia Muita sincronia Muita sincronia Muita sincronia O que é difícil Quem irá me responder Perdoar ou curar Sai andando Aleijado Aleijado Carregando o seu leito Como é livre Alguém que é perdoado No telhado No telhado Quatro homens Abraçados Lágrimas E risos Me responda O que é difícil Pra Deus operar Olha os cinco amigos Olha os cinco amigos Parecem com os guris Do lugar Sobem na figueira Pula ribanceira Banho de cachoeira Pola maipoeira Travessuras mil Pra fazer Como foi Há tempos atrás Chega de sofrer Chega de lembrar Ou é quem Por último Chega A senhora Travessuras mil Mestre, me veja menino Deixa-me correr com teus pequeninos Mestre, de rosto amigável De sorriso largo, de sereno olhar Eu fui a ti, criança, e me receveste De braços abertos Que estranha distância agora Senhor, lembra do menino que eu fui outrora Mestre, lembro que eu buscava E me derramava, choro adolescente Lembro daquele caderno Onde eu anotava minhas orações Jovem, busquei a ti O refúgio certo para um moço aflito Que estranha distância agora Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora Mestre, estou bem mais velho E o amor que eu tinha Onde foi parar? Mestre, fala esse homem Que se emocione Vá recomeçar Faz-me correr e assim Retornar ligeiro Ao primeiro amor Deixa-me ver novamente O meu nome Escrito nas santas mãos Do Senhor do tempo Deixa-me ver novamente O meu nome Escrito nas santas mãos Do Senhor do tempo Disseram a uma voz A cana já quebrou Só falta esmagar Mas ele disse não Mil pés pra apagar A brasa que restou Mas tão somente ele disse não E entrou num labirinto escuro Onde eu tentava me esconder Curvou-se em minha direção E me estendeu a mão E me estendeu a mão Eu tinha tanto pra dizer Desculpas tantas que pedi Mas ele nem sequer Mas ele nem sequer me ouviu Puxou-me para a luz E disse aquele que eu amei um dia Se tornará no que sonhei A cana se firmou de pé Se tornará no que sonhei A cana se quer A cana se desculpa Ondeitionally Vou ver aparelho E disse aquele que eu amei um dia Se tornará no que sonhei A cana se firmou de pé A brasa é la vareda A brasa é la vareda Quando o dia da graça chegar Ouça o barulho das pedras rolando Pois as muralhas da alma em queda livre roerão Quando a vontade do rei se mover Olha o vermelho brotando das rochas Onde era pedra um coração de carne Nascerá Quando Num calendário antigo Chegar o dia e estiver marcado ali Há muito tempo escrito ali Teu nome Então Essa rainha altiva Tua vontade comovida de joelhos Ouvirá a voz de seu real Senhor Quando o tempo das flores chegar A primavera batendo em teu peito Veja o deserto Brotando em verde Brotando em verde Em vida Em fruto E flor Quando Quando Num calendário antigo Chegar o dia e estiver marcado ali Há muito tempo escrito ali Teu nome Então Essa rainha altiva Tua vontade comovida de joelhos Ouvirá a voz de seu real Senhor E flor Quando o tempo das flores chegar A primavera batendo em teu peito Veja o deserto Brotando em verde Em vida Em fruto Depois que Prova-se E a vez Um Se쿵 Um Feja Um Feja A figueira não floresce, não há fruto na videira O produto da oliveira mentir E os campos não produzem, o curral está vazio O aprisco está deserto Tudo isso se passando E o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter Eu quero crer, não quero ver Que minha alegria Seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus Viver E só de Ti viver Morrer Ansioso por Ti ver É minha oração É assim que eu queria ser Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegria Canto alegria E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter Eu quero crer, não quero ver Que minha alegria Seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus Viver 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 E só de Ti viver Morrer Ansioso por Ti ver É minha oração É assim que eu queria ser Eu quero crer, não quero ver Eu quero crer, não quero ver No colo do oeste No colo do oeste, um calmo entardecer Quando o som das criaturas da noite Triste então se ouvir A gente chora num canto O choro daquele dia Olha que as horas não querem passar Porque o pranto costuma durar Uma noite inteira Quando o leste enfim Abrir as cortinas da manhã que vem Quando o sol secar com lenços dourados Todo pranto meu É que nasceu um novo dia São tantas misericordias Que se renovam com a luz que chegou Minha alegria virá A galope no amanhecer É que nasceu um novo dia É que nasceu um novo dia São tantas misericordias Que se renovam com a luz que chegou Minha alegria virá A galope no amanhecer Minha alegria virá 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 Desde os tempos de criança agora sei A tua graça esteve sobre mim Lá em casa eu aprendi a te amar E a cada dia foste sendo meu Por tantas vezes quase que eu morri Mas tinhas muita vida pra eu viver E quando eu tentei fugir de ti Fiquei sabendo tanto que sou teu Ah, hoje eu sei que estavas ali Quando eu tive que enfim me enxergar A minha alma chorava a seu modo Escrevendo canções para ti Ah, me seguiste por tantas esquinas Me guardaste nos becos sombrios Me levaste aos corões da minha alma Me trouxeste de volta pra casa Hoje eu sei que estavas ali Eu vivi entre as fortes muralhas Que tua graça ergueu sobre mim Antes mesmo do tempo existir Eu vivi entre as fortes muralhas 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 Então com a placa escrito Céu Bati com um certo receio Um anjo saiu pra atender Me disse, pois não Eu falei, quero entrar Pois aí é o meu lugar O anjo me disse Curioso, eu não acho seu nome Em nossos registros Eu disse, procure num livro antigo Escrito antes que houvesse mundo E ali achará com a letra do rei Meu nome em tinta vermelha Alguém me entregou para o anjo Registros que eu reconheci Compende de todas as leis que eu quebrei E os pecados que cometi O anjo olhava aos registros Visivelmente assustado E me perguntou Foi assim que viveu? Eu então respondi que sim Então como é que você tem coragem De vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem No final dessa lista Você reconhece esta letra E o anjo sorrindo me disse É verdade, o rei escreveu perdoado E ao som dessa bela palavra Aquele portão se abriu Então eu entrava cantando um hino De pena que o sonho acabou Ficaram comigo aquelas palavras Primeiro eu quero ver meu Salvador Tchururup, tchururup, tchurururu Lerenê, 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 lerenê Olhe para o céu e na lembrança Aguarde bem Decore o brilho da estrela mais querida Canta o teu canto sob os raios do luar Demora um pouco, pois o sol já vai nascer Porque os céus vão te passar E quando a última estrela De tão sozinha se apagar Quando ninguém mais se lembrar De como era a alvorada Só a palavra do Senhor É para sempre Corra pelos campos Suba aos montes Se puder Mergulhe em todos os riachos do caminho Escuta e grava o canto desse bem-te-vi E bebe tudo verde desse teu país Porque é a terra de passar E quando a última cigarra No fim do canto arrebentar Quando ninguém mais se lembrar Quando ninguém mais se lembrar De sua flor a mais querida Só a palavra do Senhor É para sempre É para sempre Porque é a terra de passar E quando a última cigarra No fim do canto arrebentar Quando ninguém mais se lembrar De sua flor a mais querida Só a palavra do Senhor É para sempre Não se lembrar Não se lembrar Não se lembrar Quando ninguém mais se lembrar E quando ninguém mais se lembrar É uma última